Antes de mais nada, eu queria ver se dá certo a gente fazer uma live domingo aí, o que vocês acham? Domingo agora, ex-domingo, hoje aqui é sexta-feira, dia 25, dia 27, domingo, horário de Brasília, 20 horas horário de Brasília. Pegar o pessoal domingo à noite, né, que não tem o que fazer mais, do que ficar assistindo os programas de TV que não tem graça. Vamos fazer uma livezinha? E eu queria agradecer já de cara aí, todo o pessoal que comentou no último vídeo meu aí, dando umas dicas aí, pessoal, brigadão, brigadão de coração aí, tá, cara? Só de ver comentários aí, principalmente pessoas querendo me ajudar, já é gratificante saber que ainda vale a pena eu continuar fazendo vídeos, tá? Fala, rapaziada! Não leu da boleta, dá uma olhada aqui, olha aqui. Corta o dedo baixo, nega. Tá maluco, é? Hoje eu fui descascar um pepino, fui descascar um pepino, fazer um sugiri, o sugiri é corte fino, sabe? Então você não corta o pepino, você descasca ele, você vai girando ele assim, eu tenho uma faca, eu comprei uma faca quadradona, aí você vai descascando ele assim, só tirando uma espiral assim, sabe? Aí eu fui inventar de fazer isso aí, a faca escorregou duas vezes, ó, o primeiro aqui e o segundo aqui. É prática, é prática, é prática. É que eu tava comendo, eu fui comer um tacos em casa, eu já tava enjoado de cortar pepino em um pedaço grande, sabe? Falei, ó, vou fazer igual de sushi, né? Vou cortar ele em o sugiri, né? O su é fino, né? Guiri é corte, né? Então corte fino. Aí eu precisava abastecer, eu vim aqui no Cusco, tá? Porque a gasolina aqui é bem mais barata, rapaz. Se eu te falar quanto que eu paguei por litro aqui, ó, vocês vão assustar, peraí. Foi tentando evitar seu olhar, foi tentando fugir de você, foi tentando não, tá de ocultar. Foi tentando querer me conter, foi pensando no medo de errar, foi lutando pra não me perder. Enlouqueci, pra que juízo, se eu já perdi o meu? Então, aqui no Cusco, eu paguei hoje R$3,16 o galão da gasolina. Um galão tem R$3,78. Tá dando R$0,83 o litro da gasolina, cara. R$0,83 o litro da gasolina. E isso que o pessoal fala que tá caro, que já chegou a ser bem mais barato, né? Que da pandemia pra cá, tudo dobrou o preço. Então, você imagina quanto que era gasolina aqui antes, cara. Meu pai amado, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Então, eu queria mostrar esse Cusco aqui, porque eu fiz um dos últimos vídeos meus no Japão, foi sobre o Cusco do Japão, né? Um que tinha aberto o novo, né? Aí, por efeito de curiosidade, o maior Cusco do Japão, que tem quase 30 lojas no Japão, é um sucesso no Japão, né? O maior fica em Chiba. Tá? Eu não lembro a metragem dele, acho que era 8 mil metros quadrados. Esse aqui tem 22 mil metros quadrados. Ele é quase 3 vezes maior que o maior Cusco do Japão. E esse Cusco daqui, dessa cidade, Salt Lake City, é considerado o maior do mundo. E realmente, é assustador. Quando você entra nessa loja aqui, é assustador o tamanho dela, entendeu? Tem tudo que você imaginar aqui dentro, cara. Esse vídeo vai ser longo, mas eu quero mostrar, assim, uns preços aí pra vocês, né? Pra vocês terem uma noção de quanto se paga aqui em certas coisas. Bora! Aí é que o seguinte, né? Já falei igual eu falei no Japão. Pra você entrar nesse mercado, você precisa ser membership, né? Você tem que ter a carteirinha de sócio. Você pagar anual. E eu renovei no Japão, então eu tive sorte, porque no Japão é bem mais barato, sabe? No Japão, se você converter em dólar, eu paguei acho que 30 dólares pra um ano. Aqui tá 60. Então eu me dei bem, eu paguei metade, ó. O meu é diferente atrás. Dá pra ver que é internacional. Então até que o meu tá escrito, né? Worldwide, né? Custico Worldwide, cartão internacional. Mas dá pra usar na boa. Só na hora de pagar no caixa que eu tenho que avisar. Que é internacional, que eles digitam um código antes de me liberar. Aí é assim, né? Já começa na ignorância, né? TV. Já começa ignorante. Isso aqui é Sony Bravia, né? A Bravia é considerada um dos melhores TVs, né? Que existe. Isso aqui tá caro. 2,5 eu acho caro numa TV. Mas ó, aqui tem de 75 polegadas. Por 1.900 dólares. Da Samsung, ó. O 1.599, um de 75. Ah não, de 85 tá 1.900. Mas vamos lá pros humildes aqui. Olha isso aqui. Isso aqui ele é de 65 polegadas por 369. Aí começa. Aí começa. Aí arrebentar a gente, né? 65 polegadas por 469. Olha isso aqui. 58 polegadas por 289. Olha o filhotinho de gordo. Assumiu. O Leo da Boleia. Presta atenção, Leo da Boleia. Cara, eu não sei nem o que mostrar. Olha o tamanho dessa loja. Desse mercado. Não, tem base não, velho. Tem base não. Vamos dar só mais uma passadinha aqui, ó. Ó, 75 polegadas por 499. Cê tá doido. Mostra TV baixo, né? Cê tá doido. Não, olha isso aqui, ó. Eu tô no canto aqui, né? Ali é a entrada, eu tô no canto. Olha lá, eu tô mostrando aqui pra vocês ver o tamanho. Olhando pelo teto. Né? Aí vamos lá. Uma coisa que todo mundo gosta, que é modinha aí no Brasil. Air Fryer. Essa Air Fryer que eu tô de olho nela. Essa marca Ninja é famosa. Os produtos eletrodomésticos da marca Ninja são muito bons. Principalmente liquidificador. Olha isso aqui. Essa aqui é uma Air Fryer dupla. 149 dólares. E é duplo. Ele vem com duas gavetas, ó. Rapaz. E trabalha independente, tá? As duas gavetas. Aí tem uma mais comum aqui, ó. Essa aqui eu não conheço, tá? Mas ela é grande. Dá pra ver que ela é grande. 39,99, cara. Eu sei que a Air Fryer é caro aí. Ó, eu vou deixar bem claro uma coisa, tá? É uma coisa que me irrita quando eu assisto vídeos de pessoas mostrando produtos de fora do Brasil. É os comentários do... Ah, mas se converter dá tanto. Ó, larga a mão de ser burro, pelo amor de Deus. Não convertar. Só faz sentido você converter se você tá no Brasil e você precisa comprar alguma coisa de fora. Aí você tem que converter mesmo. Pra você ter uma ideia assim, real vale a pena ou não. Fora isso, cara. Não adianta ficar falando... Ah, mas no Brasil é tanto. Ah, no Brasil tem SUS e o caralho. Meu, para com essa putaria, pelo amor de Deus, meu. Nossa, eu me revolto com isso, cara. Você tá doido, meu? As pessoas querem mostrar a realidade. Não é querendo humilhar as coisas do Brasil, não. Mas a gente quer mostrar a realidade realmente. Como que as coisas valem fora. Entendeu? Aqui o povo ganha em dólar. Então o preço tá em dólar. É óbvio. Aí você ganha em real, pô. Você gasta em real. Então não tem como você ficar convertendo, cara. Não faz sentido você ficar convertendo. Só converta se você vai importar alguma coisa de fora. Você ganha em real. Você precisa comprar alguma coisa no exterior. E você vai pagar com o seu dinheiro em real. Aí você converte mesmo. Pra ver se compensa comprar ou não. Agora, pra quem mora fora, tanto faz, cara. Se em real é tanto. Se em em é tanto. Se em peso é tanto. Entendeu? Cara, eu não consigo entender essa burrice. Essa burrice. Dessas pessoas que ficam comentando nos vídeos de quem mora fora. Falando assim. Ah, mas se converter dá tanto. Cara. Ai, meu Deus do céu. Bora pro vídeo. Ah, mais uma coisa. A roupa aqui é muito barato, tá? Essa jaqueta que eu comprei no Cusco. Ah, comprei aqui. Acho que eu paguei 18 dólares nessa aqui. E ele é quentinho. Ele não passa chuva. E ele é forrado por dentro. Eu tô até com medo dos caras olharem e acharem que eu peguei ali. E tô usando. Entendeu? Eu tô filmando aqui na maior cara de pau. Mas aqui tem roupa pra criança, tá vendo? 11,99. Esse aqui, ó. De bichinho. Olha que bonitinho. É um macacãozinho, sabe? Pra inverno agora. Mas 11,99. Olha aqui. 9,99. Pijama pra criança, ó. 9,99. Cê tá doido? Jaqueta aqui, ó. É 19,99. 18,99. Tá vendo? Jaqueta de frio. É mais ou menos essa faixa de preço, cara. 16 reais. 12,99. Pra você comprar um conjunto de moletom. E é produto da Cusco, cara. Produto de mercado, cara. Mas, meu. Se você ver. A qualidade é boa. Essa jaqueta que eu tô usando aqui. Outro dia eu peguei chuva. Cara, funcionou. Ó a meia da puma. Outro dia eu comprei aqui. 2, 4, 6, 10 pares de meia. Não. 5 pares de meia, né? São 10. Não, 10, mesmo. 10 pares de meia. Por 14,99. Caramba. Dá puma, hein? Dá puma. Compra puma baixa, né? Olha. Olha. Aleatório, né? Do nada você tá em ferramentas, né? É muito aleatório. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa assustadora. Outro dia eu fiz sushi. Pra levar pro pessoal da escola. E eu comprei tudo que precisava comprar. Ingredientes, tudo pra fazer. E eu deixei pra comprar o peixe no último. Por quê? Na minha cabeça, o peixe era o mais caro de todos. Mas pasmem. É... Olha aqui. 9,99. Uma libra de salmão fresco. Tá? Ou seja... Dá o quê? 18 dólares o quilo do salmão. Essa peça inteira aqui... Ela é fresca, tá? Essa aqui tá escrito fresh. Não é o frozen. Não é o congelado. Essa peça aqui inteira. Que é um tamanho bom. 22,88, cara. Aquela ali 21. Mas essa faixa, ó. 22, 22. Tá vendo? E o salmão muito bom, tá? Eu comprei uma peça dessa daqui pra fazer lá. O sushi. Caramba, que delícia. Fresquinho. E aqui tem mais barato ainda. Tilápia. Cadê a tilápia? Aqui, ó. Filé de tilápia. Eu usei tilápia também. Ficou bom, hein? Pessoal aí, ó. Que gosta de fazer sushi barato. Aí, ó. Tilápia. Ficou uma delícia. Tá? O pessoal adorou. Aí, pra falar bonito, eu falei que é St. Peter. Não falei que é tilápia. Eu falei que é St. Peter. Mente baixa nele. É que a tilápia, né? Muitos lugares fora do Brasil se chama St. Peter. Ó. 5,99. A libra. Tá? Então, mais ou menos o quilo é mais ou menos o dobro disso aqui. É. Tá dando o quê? 11, 12 dólares o quilo da tilápia. Entendeu? E eu fiquei assustado. Porque eu achei muito barato, cara. Ó. Uma peça daquela ali de salmão tá quanto ali? Aí no Brasil, cara. É... Tuna. Ó, atum. 21 dólares, né? Um tamanho bom. Só que atum é mais caro, tá? Atum sempre vai ser mais caro. É outra coisa que eu achei barato. E camarão, cara. Ó, camarão fresco. Também. 9,99 a libra. Olha o tamanho dessa bandeja. Olha o bitelo que é esse camarão aqui. 22,28, cara. Pô. Lagosta. Pra quem nunca comeu lagosta. Lagosta é comida de rico. Realmente. Eu, na minha vida, eu comi lagosta uma única vez. Porque meu tio, acho que comprou e levou lá em casa, lá pra gente experimentar. Eu já nem lembro o sabor disso mais. Mas, ó, mesmo assim, não é um sonho impossível, entendeu? 57 dólares, você compra aqui, ó. Quatro pedaços de lagosta grande aqui, ó. Entendeu? Se um dia você tiver chance, experimenta, cara. Lagosta é muito bom. É comida de rico, é. É gostoso. E crab. Crab é caranguejo, né? Caranguejo aqui, ó. Só a metade dela, assim. Tá partido no meio, tá vendo? Uma bandeja dessa aqui. Pesada, hein? Pesada a bandeja. Trinta e quatro e quarenta e dois, mano. Outras coisas que eu assusto com o preço aqui, cara. Isso aqui é... Cirlão é... Coisa, filé mignon de porco. A parte do filé mignon do porco, se eu não me engano. Né? Uma peça desse tamanho. Pera aí. Olha aqui. Olha esse aqui. Vinte e um e cinquenta e cinco, cara. Vinte e um e cinquenta e cinco. Isso aqui tá vinte e dois. Preço por libra, dois e vinte e nove, cara. Panceta, né? Panceta bem carnuda aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui, cara. Quarenta e quatro. Aqui é a costelinha. Aqui, ó. É, rib. Rib é costela, né? Dois e noventa e nove a libra, cara. Vinte e nove e cinquenta e quatro. Olha o tamanho dessa costela, cara. Vem três aqui, ó. Três ripa grande de costela. Fazer uma feijoada, cara. Aqui temos... Coxa de frango. Somente coxa. Não é coxa sobre coxa. Coxa com osso de frango. Noventa e nove centavos a libra. Olha o tamanho desse pacote. Sai oito dólares esse pacote todo aqui, ó. De frango. Esse aqui é sobre coxa, né? Se eu não me engano. Esse aqui é sobre coxa. Sobre coxa. Três e quarenta e nove. A libra. Sai trinta dólares um pacotão disso aqui, ó. De sobre coxa. É isso. É tudo na base da ignorância aqui. Ó, aqui, ó. Carne moída. Quatro e cinquenta e nove a libra. Uma bandeja desse tamanho, ó. Olha o tamanho dessa bandeja. Deve ter uns três quilos aqui. Mais ou menos. Vinte e oito dólares. Doze e noventa e nove a libra. Tamanho da peça, cara. Bruta, hein? Beef loin trip steak. Essa aqui eu não sei que parte do boi quer não, hein, cara. Não faço ideia de que parte quer. Mas tá oito e noventa e nove a libra, ó. Quarenta conto uma bandeja. Ó, cara. Você vem aqui com uma família. Você, sua esposa, um, dois filhos. Cara, uma bandeja desse que dá pra quanto, cara? Olha isso aqui. Olha que pesado, cara. Quarenta e seis dólares, cara. Seis e noventa e nove. Seis e sessenta e nove a libra. Cara, eu já trabalhei em açougue, mas eu já esqueci as peças. Como é que é o nome de cada peça. Esse aqui é o contra, né? Doze e noventa e nove. Doze e noventa e nove. Não, você está bem. Você está bem, você está bem. Conhece-me lá. É, aqui, ó. Esse aqui é o contra, não é? É, esse aqui é o contra. Oito e noventa e nove, cara, a libra. Se você comprar a peça inteira. Picanha. Sete e noventa e nove a libra da picanha, cara. Cara, é muito barato, meu. Aqui tem duas peças boas. Cinquenta e oito dólares. Duas peçonas de picanha aqui, ó. Outro dia eu vim aqui e eu não tinha encontrado, cara, a picanha. Hoje eu encontrei, ó. Aqui, ó. Ela vende duas em duas, ó. Pô, duas peças de picanha, cinquenta contas, meu. É que eu não tenho onde fazer churrasco, cara. Mas, pô. Um dia que eu arrumar um lugar aí mais privado pra conseguir fazer, eu vou fazer churrasco. Com certeza, meu. Esse aqui também, ó. Contra filé do porco. O lombo do porco, ó. Dois e setenta e nove a libra. Quinzão uma bandeja desse tamanho aqui, ó. Panceta. Quatro e quarenta e nove a pancetinha. Vinte e cinco conto, uma bandejona assim, ó. Aqui é tudo grande as bandejas, tá? Eu coloco minha mão assim pra vocês terem uma ideia do tamanho do negócio. Aí uma coisa que eu acho uma delícia, que eu sempre comprava no Japão, é o frango assado do Cousa. Olha o tamanho desse frango assado. É tamanho ignorância. Olha o tamanho desse frango assado, cara. Olha o preço dele. Cinco, quatro e noventa e nove, um frango assado inteiro. E eles estão assando o tempo todo. Então, se você chegar aqui, o tempo todo o frango tá quentinho. Eles assam isso aqui o dia inteiro. Olha o tamanho desse frango. Eu, quando eu comprava isso aqui no Japão, sozinho, um frango descei, dura uns três dias pra mim, cara. Pô, três dias pra comer frango assado. É uma delícia, tá? O tempero deles. Por cinco, cara. Cê tá maluco, Neng? A parte de hortifruti é relativo, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. É relativo. A diferença aqui é que você compra em grandes quantidades. Então, você tem que saber ver o valor que você pagaria no supermercado normal. Dependendo do que você for comprar, tem outra seita de supermercado que a parte de hortifruti o preço é melhor, tá? Mas aqui, por exemplo, maçã aqui é barato. Um pacotão de maçã aqui, do outro lado, aqui tá, ó, cinco e trinta e nove. Do outro lado, acho que tá quatro e noventa e nove. Tudo depende da variedade da maçã. Então, vale a pena você... Hortifruti, eu recomendo você olhar em outros mercados. Por exemplo, aqui, a rede Smith. Smith é forte. O hortifruti do Smith, geralmente tem coisa mais barata que o do Cusco. Mas assim, é coisa de centavos, tá? Também não vai te quebrar você comprar aqui, entendeu? O que eu quero dizer é que aqui, você viu, né? É tudo pacote grande, entendeu? Então, se você não consome muito, compensa comprar em mercado normal. O Cusco só vale a pena em qualquer lugar do mundo. O Cusco só vale a pena se você vem comprar atacado, assim. Tipo, coisa que você vai usar a longo período, entendeu? Água, por exemplo. Água que é muito barato, cara. Eu lembro do Carlinhos Troll. Quando o Carlinhos Troll fazia aqueles vídeos de experimenta. Os vídeos antigos, raiz do Carlinhos Troll, né? Porque eu sigo o Carlinhos Troll desde que ele tem o canal. O canal dele tinha, o quê? 10 mil, 8 mil, 10 mil inscritos quando eu comecei a assistir ele. Desde a época que ele fazia lava rápido, entendeu? Fazia, puxava a carrinha do Walmart. E o Carlinhos Troll falou numa época que ele preferia beber refrigerante que saia mais barato do que ficar comprando água, cara. E é mais ou menos isso, cara. Entendeu? Só pra você ter uma ideia, aqui, ó. Seis e quarenta e nove. Seis e quarenta e nove. Quarenta garrafas de água. Quarenta garrafas de meio litro. Tá dando dezesseis centavos cada garrafinha, cara. Dezesseis centavos cada garrafinha de água. Cê tá maluco? Toma Red Bull baixo. Nem. Olha aqui, ó. Red Bull, que o pessoal tanto adora. Sai um e cinquenta a latinha aqui, ó. Um e cinquenta a latinha de Red Bull. Gatorade. Gatorade. Gatorade sai setenta e quatro centavos. Uma garrafa de Gatorade. Tamanho normal. Precisa dizer que eu não tô mentindo. Tamanho tradicional da Gatorade. Tá saindo setenta e quatro centavos, cara. Tem base não. Como é que pode um trem desse? Tem base não. Tem coisas, tem coisas que às vezes você encontra mais barato no supermercado tradicional. No Walmart também. No Walmart é bom de preço. Eu já comparei refrigerante dessas garrafas de dois litros. Eu já comparei com o Walmart e Costco. Tem vez que o Walmart tá mais barato. Por exemplo, às vezes eu compro esse fardo aqui de Coca-Cola, né? Eu tô comprando zero. Coca-Cola zero, que eu acho mais gostoso do que a Diet Coke. A Coca-Cola zero tá saindo dezessete e oitenta e nove em trinta e cinco latos. Tá saindo cinquenta e um centavos uma latinha, cara. Cinquenta e um centavos uma latinha de Coca-Cola. Cinquenta e um centavinho. Centavos uma latinha de Sprite. Entendeu? Pô. Toma refrigerante baixo, né? Faz mal. Ah, cara, a vida é curta também, né, cara? A gente tá aqui só de passagem. Fazer mal, cara, qualquer coisa que você tá comendo aí hoje faz mal, cara. Tudo que é industriado hoje, industrializado hoje faz mal, cara. Entendeu? Então não vê que esse negócio de, ah, Coca-Cola faz mal. Ah, eu tomo, cara. Eu tomo. Só que eu tô tomando zero, pelo menos, né? Eu tô tomando zero. Tomando no zero. Lá ele. Lá ele. Ai, meu Deus. Ó, isso aqui, esse aqui é bom demais. Esse aqui custa catorze e oitenta e nove. Olha o tamanho desse sabão líquido. Concentradíssimo. Vem seis litros. Seis litros de sabão líquido. Eu comprei esse aqui outro dia. Ó, catorze e oitenta e nove. Seis litros, cara. Tá dando setenta e quatro centavos por lavadas. Não, setenta e quatro não. Zero sete centavos por lavada. Muito bom, hein? Ó, pra quem quiser experimentar, esse aqui, ó. Arm and Hummer, tá? Muito bom. Lava bem. Lava bem. E o amaciante. Eu gosto de colocar amaciante na roupa, né? Porque eu gosto de deixar a roupa cheirosa. Aí eu sou meio chato. Eu uso downy. Um leão da boleia. Um senhor usa downy. Sim. Porque o downy aqui é bará demais, cara. No Japão eu usava aquele fofo, né? Ó. Cadê aqui, ó? Dezenove e noventa. Ó aqui. Quatro litros e meio de downy. Quatro litros e meio de downy por dezenove e noventa. Cara, isso aqui dura uma eternidade, cara. Vixi, eu que lavo roupa uma vez por semana só, meu. Ó, para as mamães, as mamães, recém-mamães, eu não faço ideia de preço de fralda, tá? Mas essa marca aqui eu sei que é boa. Huggies. Tá saindo quarenta e um e noventa e nove e vem cento e quarenta e quatro fraldas. E é da Disney, hein? Olha que bonitinho. É da Disney. Cento e quarenta e quatro fraldas por quarenta e um e noventa e nove. Cê tá doido? Como eu gostava disso no Brasil, era muito caro. Muito caro. Oito e oitenta e nove. Olha o tamanho dele. Ele vem dois pacotes aqui dentro. Olha o tamanho do tigre. Ele tem um quilo e setecentos gramas, cara. Um quilo e setecentos gramas de cornflakes, de sucrilhos. Cara, oito e oitenta e nove, meu. Eu só não compro isso aqui porque é muito açúcar, né? É muito açúcar. Eu tô comendo outra coisa. Eu tô comendo... Como que fala? Aveia. Eu tô comendo aveia com whey protein, maçã e banana. Todo dia. Eu tô batendo no liquidificador e tô tomando. Por quê? Porque eu vi um vídeo falando que faz muito bem pra saúde. Então é isso. Por isso que eu tô tomando isso. Né? Mas a minha vontade era comer sucrilhos todo dia, mas é muito açúcar, entende? E sucrilhos sem açúcar é muito sem graça também. Agora é a hora que o fio chora e a mãe não vê. Budweiser. Vamos lá. Setenta e cinco centavos uma latinha de Budweiser. Cinco, né? Dois, quatro, cinco. Daí esse aqui. É lata normal. A lata normal por setenta e cinco centavos. Budweiser. Stella. Stella. Eu não sei como é que pronuncia. Artois. Artois. Artois? Sei lá. Tanto faz. Essa é garrafa. Long neck. Long neck por um e vinte e cinco. Vai vendo. Aí vamos ver se tem Heineken. O pessoal adora Heineken, né? Porque Heineken virou sinônimo de status no Brasil. Não sei por quê. Não sei por quê. O pessoal acha que a Heineken na mão é ostentação. Grande coisa. A Corona aqui, ó. Long neck. Garrafa. Tá vendo? Um e doze cada. Isso aqui é pra chorar, né? Pra quem bebe cerveja. Vinte e seis, oitenta e nove. O fardo, velho. Vinte e quatro garrafas, parceiro. Tá bom pra você ou não? Isso aqui é o pessoal que assiste futebol americano. Adora. A Bud Light. Essa cerveja aqui o pessoal adora. E essa aqui é outra famosa também. Oh, sorry. Excuse me. Essa aqui, ó. A Coors. A Coors tá setenta e cinco centavos também uma lata. Mas enfim, setenta e cinco centavos a lata de cerveja. É o preço. O Japão também custa mais ou menos isso. O Japão também tá por aí o valor, entendeu? E aqui é setor de café. Uma coisa que eu quero fazer aqui ainda, tá? Eu quero comprar uma... Aquele kit pra você torrar seu café em casa. Moer seu café, entendeu? E aqui tem, ó. Aqui tem os cafés, tá vendo? Tem os cafés de várias partes do mundo. Eu experimentei o café colombiano. Lá na escola tem o café colombiano. Rapaz, pensa num café gostoso. É o café colombiano. Muito bom. Ó, pimenta jalapeno. Eu amo essa pimenta. Olha o tamanho do pote por seis e noventa e nove. Aí. Eu comprei no Japão. Só que no Japão o pote é de vidro. E vem dois. E não era caro, não. Era mais ou menos essa faixa de preço também, cara. Mas seis e noventa e nove, cara. Um potão de jalapeno. Aqui, eu não vou mostrar muito, porque daqui pra frente aqui são setores pra quem tem comércio. Entendeu? Vocês podem ver. É tudo coisa ignorante. Aqui, ó. Alho granulado. Eu pagava uma nota no Japão isso aqui. No Japão eu pagava no alho granulado, no produto brasileiro, eu pagava um dólar. Um saquinho que vinha, acho que 15 gramas, se eu não me engano. É um dólar. Um saquinho que vinha 15 ou 30 gramas. Olha isso aqui. Seis e setenta e nove. Vem três quilos e dezoito de alho granulado, cara. Tá vendo? Ah, eu comprava desse aqui, ó. Que é maior. O grânulo maior. Mas mesmo assim, cara. Tá vendo? Um quilo, quase dois quilos de alho granulado por cinco e noventa e nove. E no Japão eu pagava um dólar num pacotinho. Um pacotinho que diz que vinha 30 gramas, cara. E aqui é tudo ignorante, ó. Tudo grandão. Olha o tamanho do tabasco. Sete e quarenta e nove. Olha o tamanho do vidro do tabasco. Meu amigo, você tem que comprar um desse aqui e comprar um pacote de fralda. O Borga não aguenta não, filho. O Borga não aguenta não, cara. É um peido ir buscar o Borga na esquina. Ali pra frente é tudo coisa industrial. Um dia eu vim aqui falar sobre isso, tá? É área de embalagens. Tudo pra quem mexe com comércio. Aí aqui tem um pouco de remédios, vitaminas. Uma coisa que eu achei que tem pouco nesse cosmo aqui, pelo menos. Cosmético. Parte de shampoo, essas coisas eu não achei muito, não. Não que eu use, né? Eu não preciso, mas é mais pra mostrar pra vocês, entendeu? Eu preciso comprar band-aid. Que já é a terceira vez que eu corto o meu dedo. E eu não tenho um band-aid pra segurar. Eu acho que eu vou encontrar só em farmácia. Que eu não vou encontrar, não. Tá vendo? Suplemento, né? Americano adora suplemento. Ah, uma coisa aqui, ó. Que vocês vão cair de costa. Ferreiro Rocher. Eu lembro que isso aqui era caro no Brasil. Ferreiro Rocher, eu lembro que é absurdo. Ó. 11,99. Olha o tamanho da caixa de Ferreiro Rocher. Eu ia falar... Refero Rocher. Refero Rocher. Não, é Ferreiro Rocher. Olha aí. MNames. Aqui, a América vai falar MNames. MNames. Vamos lá. 11,79. O MNames tradicional. Aqui, ó. 11,79. Ah, não. Esse aqui é com amendoim. Mas o tradicional tá aqui do meu lado. Ó. 15,99. Olha o tamanho do MNames. Esse aqui é aquele chocolate que não derrete, né? Porque ele tem uma cera em volta, né? Ele tem uma cera, amiguinho. Ele tem uma cera em volta. Por isso que o MNames não derrete. Você pode pôr no bolso que não derrete. Será que faz bem pra saúde ou não? Não tem como eu ficar mostrando tudo, não. É vídeo de... Vai ser vlog de uma hora, entendeu? Eu vou ter que ver aqui várias vezes. Tem sessão aqui que eu nem passei, ó. Tem muita sessão aqui que dá pra mostrar mais com calma, entendeu? Ó. O refio do refrigerante custa 69 centavos. Enquanto você estiver aqui dentro, você pode abastecer quantas vezes você quiser. Esse aqui é o valor das coisas, ó. Um sundae por 1,99. A vitamininha ali, ó. 2,99. Aqui, ó. Esse aqui que é o famoso, ó. 1,50. Hot dog com refrigerante à vontade. E é grande, hein? E é uma delícia, tá? O hot dog do Costa que é uma delícia. Ele é uma salsicha defumada. E uma fatia de pizza, né? Eles pegam uma pizza e fatia em 6. Então você tem noção do tamanho da fatia. Por 1,99. Eu não vou comer porque eu não tô com fome. Agora que eu almocei já, entendeu? Mas eu, sempre que eu venho aqui, eu como. Eu falei que eu tinha almoçado, que eu tava sem fome, mas não resisti não, ó. O hot dog aqui. Ó o tamanho. O tamanho da minha mão, o tamanho do hot dog. Ó o tamanho da pizza. E bebida à vontade. Come comida ruim, baixa, né? Não é ruim não, é uma delícia. Uma delícia, de verdade. Agora se faz bem ou não a saúde, meu, aí... Aí é pensar demais antes de comer, né? Toma Pepsi baixo. Nem... É isso. A tradição de sempre. Depois que come, abastece a bebida, antes de ir embora. Aí tem umas horas aí, dá pra ficar tomando. Vídeo de hoje foi esse. Ficou um pouquinho largo. Largo não. Largo não. Ficou um pouquinho longo, né? Largo é comprido em espanhol. Antes que vocês tirem sarro. Eu tô... Eu tô aprendendo ao mesmo tempo. Eu tô aprimorando muito o meu espanhol. Entendeu? Eu já senti muita diferença. Como o meu espanhol melhorou aqui também. E vamos conversar sobre tudo isso aí na live, tá? Vamos conversar sobre tudo isso aí na live. Vocês podem me fazer perguntas. Eu já tô aqui três meses. Então eu já tenho bastante coisa que eu já posso responder pra vocês. Antes era muito cedo ainda pra falar. Mas eu já... Já percebi muita coisa aqui. Então... Vamos botar tudo na live aí pra... Pra bater um papinho. Obrigado. Até mais.